O deputado federal Júlio César protagonizou uma discussão, um debate, junto com a Ordem dos Advogados do Brasil, a respeito do sistema financeiro. Fez observações a respeito de como acontecem as relações aqui no Brasil e como eles podem ser prejudiciais. Aqui ao nosso lado está o deputado federal Júlio César, que vai falar mais a respeito deste e de outros assuntos. Deputado federal Júlio César, boa tarde para o senhor. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Bom, o senhor fez uma crítica ao sistema financeiro. O que de fato prejudica? Aliás, afinal, o capital do sistema financeiro também não ajuda a financiar e a bancar as contas no Brasil? Ajuda e ajuda muito. Agora é o sistema financeiro mais remunerado do mundo. Para você ter uma ideia, o sistema financeiro dos países europeus, eles têm um lucro que varia entre 1,5% e 3%. O nosso dá uma lucratividade de mais de 18%. E o problema do spread. O spread é a diferença entre eles captam, o recurso, e que emprestam. Chegou a 35% há dois anos atrás, está a 25%, 27%. É uma remuneração considerável, principalmente porque o recurso não pertence a eles. Eles tomam emprestados para emprestar e a diferença entre o que eles tomam e o que eles emprestam chama-se spread. Mas nós avaliamos o sistema financeiro no mundo todo. E aqui no Brasil nós podemos constatar, Penelon, que só com tarifas e serviços, só os cinco maiores bancos do Brasil, que estão incluídos dois oficiais, eles têm 82% do mercado. O Brasil tem 134 bancos, mas cinco têm 82%. Então, só de tarifas e serviços, esses cinco, eles lucram, eles têm 400 mil empregados, os cinco bancos. E com esta remuneração de tarifas, eles pagam os empregados, pagam os encargos financeiros, dividem o lucro com os funcionários e dá até um lucro de 20 a 30 bilhões, sem prestar um centavo a ninguém. Sem risco, risco zero. O senhor acha que a concentração do sistema financeiro brasileiro é um dos grandes problemas? Eu já conversei até com o ministro da Economia sobre o sistema financeiro. Eu fiz essa palestra aí, ela está impressa e eu vou levando para o ministro, para submeter. O ministro tem uma ligação forte com o sistema financeiro, mas vou levar também para o presidente da República. Quando ele retornar dessa cirurgia que ele fez lá em São Paulo, eu vou levar para ele e alguns membros do governo. Tem que acabar com esse excesso de privilégios, de privilégios. Eles emprestam muitas vezes, por exemplo, cheque especial. Quanto é o cheque especial? É 300 e tantos por cento. Por quê? Porque se eles perderem 20%, ainda vão lucrar muito dinheiro. Então eles emprestam, às vezes não fazem nem cadastro, oferecem o cheque especial. Cartão de crédito é outro escândalo, não tem controle. E eu venho combatendo muito o sistema financeiro há muito tempo. E agora eu fiz uma palestra na OAB, lá em Brasília, para advogados de todo o Brasil. Um de cada escritório sobre esse problema do sistema financeiro. E foi muito importante, foi uma palestra que nós fomos convidados e fiquei muito honrado e nós fizemos essa palestra que agradou. Inclusive eles vão usar agora todos os nossos números, porque os números que eu apresentei lá eu não inventei. Está lá a fonte, a fonte de cada um, que eles confiram e vamos combater junto esse excesso de privilégio do sistema financeiro. Tem que aumentar a carga tributária, tem mais dinheiro no governo. É impossível. Como é que os bancos pagam 400 mil empregados, cinco bancos. Deputado, tem 20 mil agências. Ele mantém tudo isso só com tarifas e serviços e ainda ganha o dinheiro sem emprestar um centavo a ninguém. Deputado, essa discussão toda, obviamente, tem que passar necessariamente por uma discussão política, discussão dentro do Congresso. Uma discussão que nesse momento passa pela definição do comando das casas do Congresso. Particularmente no que diz respeito ao senhor. A discussão em torno da presidência da Câmara. Como é que ela se define hoje? O senhor acha que Rodrigo Maia corre o risco nessa disputa? Eu vejo o Rodrigo hoje imbatível. Ele esteve aqui, conversou, inclusive, com o PT, esteve com o governador, nós participamos. E pelo que eu sinto, eu estive na semana passada lá em Brasília, passei dois dias, quinta e sexta-feira. Eu acho que ele hoje é imbatível, ele não tem mais concorrente. Isso ajuda as reformas? Bom, eu acho que o comprometimento dele com os partidos, inclusive com o partido do governo, é ajudar nas reformas. Até o partido do governo está apoiando ele, o PSL. Então, nós estamos muito confiantes, muito mesmo, de que ele vai conduzir a reforma como prioridade de governo. Não, prioridade de governo. Principalmente a reforma tributária, mas acima de tudo a reforma da Previdência, evidentemente, sem prejudicar o direito adquirido. Isso não deixa o Congresso, a Câmara, um tanto atrelada ao governo, já que o senhor disse que essa é uma agenda de governo? É uma agenda de governo, mas é uma agenda do povo brasileiro. Veja bem, a Previdência, o regime geral, que é do INSS, deu um déficit de quase 200 bilhões. De onde é que vem esse dinheiro? Do orçamento da União. E para onde é que iria esse dinheiro? Para investimentos. Investimento em educação, em saúde, nas infraestruturas, na segurança pública, que precisa de muito. E, às vezes, o governo não pode fazer, porque tem um déficit considerável na Previdência. Outro déficit considerável é do regime público, que só os militares, aqui para o nosso lugar, só os militares, eles dão um déficit de 40 bilhões. Bilhões por ano. Só os militares. Porque eles têm um regime diferenciado. Aí eles alegam que ganham pouco. Eu acho que ganham pouco. Nós temos que ver o problema como um todo. Mas Previdência, se é para contribuir, que contribua todo mundo. Tem outro questionamento. Não mexer com o trabalhador rural. Porque eles todos só ganham o salário mínimo. Então, é uma coisa que tem que ser preservada. Agora, que tem privilégio excessivo em todos os regimes de Previdência do Brasil, nos três entes federados, União, Estado e Município, tem sim. E só não é quebrado aquele que foi recém-criado. Todos eles, que já estão há algum tempo, estão quebrados. Deputado Júlio Cedra, para a gente ir finalizando, o senhor tem se interessado em debater sobre a sucessão na Assembleia Legislativa no Estado do Piauí. O PSD tem o voto de Georgiano Neto, que é deputado pelo seu partido. Eu sou deputado federal. Eu discuto muito a sucessão lá, e falei aqui no Rodrigo Maia, esse assunto é com o deputado Georgiano. Agora, ele está muito bem sintonizado com a candidatura do Temístico Cresfilho. Então, eu quero discutir lá. Inclusive, quero lhe dizer, vou votar no Rodrigo Maia. Muito bem. Então, onde o senhor tem direito ao voto, é o seu território, se eu declaro o seu voto, vota em Rodrigo Maia. Muito obrigado, deputado federal. Obrigado, meu Deus. Obrigado pela visita aqui no Jornal do Piauí. E eu queria agradecê-lo, Fenelon Rocha, também. Muito obrigado. Nada. Até amanhã, né? Até amanhã. Cedo. Cedo na Rádio Cidade Verde, 105,3. E aí Obrigado.